E a banqueja dá pra provar Turma para o hotel Na manhã eu sou da vasca E a cama eu sou cruel No whisky, red, rum E o bolo cheguei E a galera fica doida Na balada do raquete Vai a mão tirava meu carro Vai no legal padeirão Separei meus cavalos Lá do time e a nação Peguei a minha cena A história de um bicho e gote Coloquei os cavalos Lá em cima do revogue Eu comprei a bebida Convidei a mulher Chegou o fim de semana Eu vou partir pra vaquejada Simbora senhor Vira vaquejada pro bar Turma para o hotel Na manhã eu sou da vasca E na cama eu sou do meu O whisky, red, rum E o bolo cheguei de dinheiro A galera fica doida Na balada do raquete E na banqueja Dá pro bar Turma para o hotel Na manhã eu sou da vasca E a cama eu sou do meu No whisky, red, rum E o bolo cheguei de dinheiro A galera fica doida Na balada do raquete Olha a bandeira Valeu calo Regulei meu paredão Semborei meus cavalos Pra fugir minha nação Peguei a minha cena A história de um bicho e gote Coloquei os cavalos Lá em cima do revoguejada Comprei a bebida Convidei a mulherada Regulpei esse remode Lá que a boca eu tô lá na morada Galera, o outro, quatro, três, oi E na banqueja da pro bar Turma para o hotel Na manhã eu sou da vasca E a cama eu sou do meu O whisky, red, rum E o bolo cheguei de dinheiro A galera fica doida Na balada do raquete E na banqueja da pro bar Turma para o hotel Na manhã eu sou da vasca E a cama eu sou do meu O whisky, red, rum E o bolo cheguei de dinheiro Galera fica doida Na balada do raquete Forró mix ao vivo Rocha Forró mix ao vivo Poracinho, fala Forró mix Poracinho, a produção Fazer mais um senhor Forró mix, mas seu Poracinho, o outro, três, oi Seixão